Olá canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma moldura para o Natal. A gente vai reciclar aquelas moldurinhas de porta-retrato que muitas vezes a gente compra aqueles porta-retratos baratinhos aí de xing-ling, não dura quase nada. Ou simplesmente é um porta-retrato mais sofisticado, mas pumba, caiu no chão e quebrou. Quebrou o vidro, aí não tem mais o que fazer, você vai lá, joga fora, contamina lá o meio ambiente. Não, 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 nada disso. Vamos reaproveitar. Porque muitas vezes a gente até gosta daqueles porta-retratos, não é mesmo? Mas aí caiu, quebrou, vai fazer o quê? Às vezes se eu mandava fazer o vidro e recolocar fica mais caro que o próprio porta-retrato. E hoje eu vou estar reutilizando também uma moldura daqueles espelhinhos baratinhos que a gente compra. Agora, comprei um aqui para fazer a sobrancelha, né? Deixei aqui. Marido vai e pumba, quebrou. Ele está até aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, assim que depois vocês comparam antes e depois, ó. Vagabundinho, vagabundinho, ó, de plástico. Mas eu não vou jogar fora, porque isso daqui no meio ambiente vai levar muitos anos para ter conforto. Então, nós vamos reaproveitar, reutilizar, reciclar. E vocês não vão acreditar como é que vai ficar bonito e estranho. Quer ver como que vai ficar bonito? Segue o vídeo. Mas antes, deixa o like e compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais para a gente tirar um pouco de lixo do planeta, tá bom? Bora lá. Vamos começar, então, o nosso artesanato de hoje. Bom, pessoal, para a gente fazer nossa moldura de Natal, você vai precisar de uma moldurinha. Você tanto pode comprar, como você pode reaproveitar aquele porta-retrato que quebrou na tua casa. Eu vou estar reutilizando aqueles espelhinhos que a gente compra no Xing Ling. O Leandro, meu esposo, deixou cair no chão e o espelho quebrou. O meu é de plástico, ó, mas pode ser de madeira também, se você tiver aí na sua casa. Primeiro passo é dar uma de mão de tinta branca, pode ser prime, pode ser tinta PVA, de tecido, o que você tiver aí na sua casa. A ideia é a gente estar reciclando as coisas para ter um Natal barato, tá? Então, eu vou estar usando a tinta de tecido, e depois eu vou passar uma mão também de tinta de tecido, só que vermelha. Eu vou estar usando o número 508. Vamos fazer a pintura, então, depois a gente volta para o próximo passo. Tinta de tecido, e depois a gente volta para o próximo passo. Tinta de tecido, e depois a gente volta para o próximo passo. Tinta de tecido, e depois a gente volta para o próximo passo. Tinta de tecido, e depois a gente volta para o próximo passo. Tinta de tecido, e depois a gente volta para o próximo passo. Tinta de tecido, e depois a gente volta para o próximo passo. Tinta de tecido, e depois a gente volta para o próximo passo. Tinta de tecido, e depois a gente volta para o próximo passo.